Já se perguntou por que os aviões nem sempre voam em linha reta de um ponto ao outro? Afinal, eles estão no ar, o que poderia impedi-los? Bem, existem muitas razões para isso, e embora algumas sejam comuns, outras podem ser mais difíceis de explicar. Vamos começar com o número 1. Kaaba, em Meca, Arábia Saudita. Há duas explicações sobre por que os aviões comerciais nunca voam sobre Kaaba, em Meca. Disse que a primeira é por causa da anomalia magnética sobre este local, que faz com que o equipamento de navegação enlouqueça. Outra afirmação é que a força gravitacional da Terra é mais forte lá, o que significa que os aviões teriam dificuldade em manter a altitude. Alguns até dizem que os pássaros também não podem voar por lá. No entanto, isso nunca foi provado, e há helicópteros de segurança sobrevoando a área, portanto, muitas pessoas duvidam dessa teoria. A segunda explicação parece muito mais plausível, embora um pouco realista. Primeiro, não há aeroporto em Meca, o que torna ilógico os aviões sobrevoarem a cidade. Isso pode parecer estranho, já que Meca é visitada por dezenas de milhões de pessoas todos os anos, mas o governo da Arábia Saudita é rigoroso nesse sentido. Em segundo lugar, o espaço aéreo de Meca é proibido, portanto, nenhuma aeronave civil tem de fato permissão legal para sobrevoar a cidade. E é por isso que você nunca verá um avião acima de Caaba. Número 2. Machu Picchu, Peru A proibição de sobrevoar Machu Picchu está em vigor desde 2006. O governo do Peru não permite que nenhuma aeronave se aproxime do importante local histórico, exatamente por causa da sua importância histórica, como também pela fauna selvagem única. Vou explicar. Se uma aeronave cair nas proximidades de Machu Picchu, ela pode colidir com um prédio antigo, causando danos irreparáveis. Mas mesmo que caísse na floresta circundante, o incêndio que causaria, em caso de explosão, destruiria o frágil ecossistema local. Ninguém colocaria em risco essa herança inestimável, então, os voos são simplesmente proibidos por lá. Número 3. Paris, França Parece surpreendente que a capital da França, apesar de ter quatro aeroportos dentro dos limites de sua cidade, tenha seu espaço aéreo proibido. Não é permitido que aviões ou helicópteros voem sobre a cidade. Mas se você já esteve em Paris, provavelmente está achando isso estranho, e já viu aviões comerciais por lá. Há uma exceção, os aviões não podem voar a uma altura inferior a 2 mil metros. Quanto aos helicópteros, eles só são permitidos se estiverem em uma missão especial, como vigilância policial ou resgate aéreo. Número 4. Cuba O país inteiro está bloqueado quando se trata de aeronaves estrangeiras. É claro que existem voos domésticos lá, mas qualquer avião que queira atravessar a fronteira de Cuba precisa de uma permissão expressa do governo. É por isso que apenas aviões especialmente autorizados podem pousar em solo cubano, enquanto todo o resto é considerado violador. Número 5. Partenon, em Atenas, Grécia O Partenon é um monumento grego antigo e um lugar visitado por milhares de turistas todos os meses. Ele foi gravemente danificado no século XVII e atualmente está sendo restaurado para voltar à sua antiga glória. Essa é a principal razão pela qual nenhuma aeronave está autorizada a voar sobre o Partenon ou a área circundante a uma altitude inferior a 1.500 metros. E essa proibição vale até mesmo para aviões que levantam voo nas proximidades de Atenas. Número 6. Phoenix Park, em Dublin, Irlanda O Phoenix Park não é um lugar de grande interesse estratégico, mas está sendo promovido ativamente para se tornar um patrimônio mundial pelo Unesco. É um dos maiores parques da Europa e abrigo famoso zoológico de Dublin. Os irlandeses se orgulham do próprio parque e naturalmente fizeram todo o possível para protegê-lo de danos. Por isso, os voos são proibidos por lá há anos. Número 7. Constitution Avenue, em Islamabad, Paquistão Esse trecho de terra na capital do Paquistão abriga muitos prédios do governo, motivo pelo qual não é permitido que aviões o sobrevoem. Apenas helicópteros especiais podem voar acima da avenida. Qualquer aeronave, mesmo comercial, será educadamente solicitada a sair da área e escoltada para fora. Mas se ignorar o pedido, as consequências poderão não ser tão pacíficas. Número 8. Moscou, Rússia Todos os voos sobre Moscou foram proibidos entre os anos 1960 e 2013. Naquele ano, foi emitida uma nova lei que finalmente permitia que aviões comerciais cruzassem o céu sobre a capital russa. Mas ainda há um grande problema. Os aviões não podem passar a menos de 8.100 metros de altura. Especialistas dizem que isso é de pouca ajuda para os pilotos, especialmente aqueles que partem e chegam aos três principais aeroportos de Moscou. Mas, ei, é o importante, certo? A explicação oficial dessa restrição é a segurança dos cidadãos, mas há muitos que discordam dessa versão. O que você acha? Compartilhe comigo sua opinião nos comentários. Número 9. Sri Lanka De fato, nem todo o país é uma zona de restrição aérea, mas o território é dividido entre áreas proibidas e restritas. É por isso que, frequentemente, os aviões precisam receber permissão para voar sobre o território do Sri Lanka. A propósito, há realmente uma diferença entre uma área proibida e uma área restrita. Os aviões não podem voar sobre áreas proibidas. O mesmo não pode ser dito sobre áreas restritas. Elas estão fechadas para viagens aéreas quando há um pedido especial para isso. De qualquer forma, no Sri Lanka, os pilotos devem garantir que possam atravessar o espaço aéreo sobre o país o tempo todo, apenas para permanecer em segurança. Número 10. O Himalaia Essa cadeia de montanhas é conhecida como o telhado do mundo. E com razão. Ali estão os picos mais altos do mundo. E o mais famoso, é claro, é o Monte Everest. Curiosamente, não há nenhuma proibição de sobrevoar o Himalaia. E os aviões podem facilmente subir mais alto do que a maioria das montanhas de lá. Ainda assim, os pilotos preferem evitar traçar sua rota sobre a cordilheira. Então, qual é o grande problema? Bem, em caso de emergência, o avião terá que reduzir sua altitude. E isso tem a ver com as máscaras de oxigênio a bordo. Veja só. Ele só tem entre 15 e 20 minutos de oxigênio. E durante esse período, o avião deve descer a pelo menos 3 mil metros. Essa é a altitude em que uma pessoa pode respirar normalmente. Isso é mais baixo que a altura dos picos da cordilheira do Himalaia. Então, basicamente, se um avião tiver uma emergência nessa região, ele terá que percorrer as montanhas enquanto procura algum lugar para pousar. E esse é outro problema com o Himalaia, porque, bem, não é exatamente uma área plana. Encontrar um trecho de terra longo o suficiente para um avião pousar não é tarefa fácil ali. Portanto, voar sobre essas montanhas não vale o risco. E os pilotos preferem fazer a volta ao seu redor. Número 11 – Estreito de Taiwan, China Nem todo o estreito é fechado para aviões, mas algumas partes desse grande corpo de água não podem ser sobrevoadas a qualquer momento. O estreito de Taiwan separa a China da ilha de Taiwan. E a razão pela qual os voos são parcialmente proibidos é que os dois têm um relacionamento bastante tenso. Não há conflitos abertos, mas a China e Taiwan tomam medidas para se protegerem. Número 12 – Downing Street, em Londres, Reino Unido Existem poucos lugares mais importantes para o Reino Unido do que Downing Street. É o lar de algumas das mais importantes autoridades do governo britânico, incluindo o primeiro-ministro. Não é de se admirar que os aviões não tenham permissão para sobrevoar essa área, nem mesmo helicópteros, drones e outros veículos voadores. De fato, devido à extrema importância da rua, até pessoas simples são impedidas de andar por lá. Somente visitantes programados podem passar pelos portões e ver as famosas residências com seus próprios olhos. Número 13 – Prairie Chapel Ranch, no Texas, Estados Unidos Um rancho simples parece estranho ao lado de todos os outros lugares dessa lista, eu sei. Mas vou te dar uma dica. Durante o período de 2001 a 2009, ele foi chamado de Casa Branca Ocidental. Se você pensou em George W. Bush, está certo. O Prairie Chapel Ranch era uma residência de Bush enquanto ele era o presidente dos Estados Unidos. Uma zona de exclusão aérea foi estabelecida lá logo após Bush se tornar o líder do país, embora ele tivesse comprado a fazenda mais de um ano antes disso. Após o término do seu mandato, a zona restrita ficou menor, mas ainda está em vigor, cobrindo a área de 4 milhas náuticas, ou 7,5 km de diâmetro. Por fim, eu mesma mantenho uma zona de exclusão aérea na minha cozinha. Se uma mosca violar o espaço aéreo restrito, sou forçada a derrubar a intrusa com o mata-moscas. Parece cruel, eu sei, mas regras são regras. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta o vídeo e compartilhe-o com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos que eu acho que você vai gostar. Basta escolher o da esquerda ou da direita para permanecer no lado incrível da vida.